Em 23, processo 48.528.09.2009.16, recurso administrativo interposto pelas empresas Minas, PCHSA e Guerra Lagem Engenheiros Associados Limitada, em face do despacho 1155 de 2012, mediante o qual a SGH reprovou o seu estudo de inventário dos rios Preto e Claro, revogou o aceite e transferiu o seu registro para condição de nativo. A apresentação oral será feita pelo Dr. José Guilherme do Nascimento, representante da Minas, PCHSA. Boa tarde, Sr. Diretor-Geral, Sr. Diretor-Relator, Srs. Diretores. Vou tentar simplesmente fazer um breve resumo e encaminhar qual foi o nosso pleito, que talvez seja prejudicado ou ajudado por uma... um pleito prejudicado, mas a intenção é ajudada por uma nota técnica em ofício circular que a área recentemente despachou para várias empresas que tinham questões de inventário envolvidas e que talvez a questão se encaminhe nessa direção. Isso é um breve histórico. Esse inventário, nós estamos trabalhando nele desde 2008. O primeiro pedido de registro é no começo de 2009, mas desde 2008 nós estamos trabalhando nele. todo o ciclo foi seguido de apresentação dos estudos, registro ativo, apresentação, aceite, análise, e aí durante a análise a SGH apontou um conjunto de imperfeições. Essas imperfeições no nosso recurso nós tentamos rebater. Ela entendeu que isso não tinha sido ainda totalmente sanado e aí por isso é o motivo do recurso. Eu só, de forma rápida aqui, queria sinalizar duas questões que eu acho que são importantes. Uma é que entre o protocolo dos estudos e o início da análise se levou aí por volta de dois anos e meio. E aí, quer dizer, esse aspecto temporal eu acho que ele é importante porque, querendo ou não, se mudou a... talvez seja um pouco forte, se mudou a regra. Não, a regra continua sendo a mesma, mas até por conta do turnover na equipe da área, se mudou talvez a forma de se olhar os estudos. Num determinado período você dava maior foco em determinadas coisas e passou a dar em outras, e aí isso modificou um pouco, com certeza. Eu lembro, talvez, doutor Edvaldo, doutor Romeu, que estão há mais tempo, lembrem, que quando o doutor Jamil, que foi superintendente dessa área, sumiu, para essa questão existia lá uma determinação que era o seguinte, o aceite vai ser uma coisa importante, eu vou cobrar bastante no aceite, porque depois a análise é consequência, era um ponto de ver. Quer dizer, hoje não é mais isso, e aí, como se passou muito tempo, eu estou capturado com a visão antiga nesse processo. A outra questão é que, entre a análise e o dia de hoje, alguma coisa por volta de um ano, então nós estamos aí há mais ou menos três anos e meio no processo como um todo, sem disponibilizar esse inventário para que os projetos e os estudos de viabilidade sejam desenvolvidos e com a situação mais ou menos parada. Uma das questões que eu acho que são relevantes é o objeto do inventário. Quer dizer, o objeto do inventário, como a própria resolução da Daniel fala, é garantir ou definir o estudo de visão de queda para o aproveitamento ótimo. E aí eu citei alguns precedentes, alguns todos sobre inventário, alguns favoráveis e outros não favoráveis à nossa tese, mas que eu acho que são importantes. Um é que o estudo técnico deve ser necessário e suficiente para definir o melhor aproveitamento hidrelétrico. O outro é que não se deve admitir complementação indefinida sobre pina do eixo ficar bloqueado por tempo indeterminado. Esse, inclusive, foi o Dr. Julião. Eu acho que é uma coisa prudente, quer dizer, em várias defesas e a área, de maneira competente, tem feito isso. Fala, olha, nós temos um inventário aqui que praticamente a gente ensina. O Dr. Edivaldo, numa outra colocação dele, também fez isso. Praticamente a gente faz o papel de ensinar o empreendedor a fazer. E isso, infelizmente, não é o nosso papel. Nós temos que analisar e aprovar. Eu acho que eu concordo com isso também. Eu não discordo disso. Eu acho só que não dar nenhuma possibilidade do empreendedor discutir tecnicamente também não é o certo. Quer dizer, nem é tanto indefinido, nem é nenhuma. Os dois extremos eu acho que são ruins. E aí uma citação do Dr. Edivaldo em outro processo, que é Nas etapas de projeto básico executivo podem surgir correções de dimensões bem maiores do que os defeitos sanáveis verificados na etapa do estudo inventário, Pelo que não faria sentido gastar mais tempo para correções simples, mesmo diante de falha técnica relevante. Quer dizer, são todas essas decisões que passaram aqui na diretoria, que de alguma forma falaram sobre o inventário. E eu acho que, na verdade, a nossa tese, o nosso pleito está concomitante com essas questões todas. Isso aqui é um resumo, eu não vou gastar o tempo dos senhores com aspectos técnicos, mas basicamente a área apontou problemas topográficos, hidrológicos, energéticos e outros erros. Os estudos hidrológicos, após a nossa defesa, a área catou os esclarecimentos e entendeu que do ponto de vista de hidrologia não tinha problema. Do ponto de vista de topografia, existiam dois problemas básicos, um relativo à queda e outro relativo à questão dos marcos de apoio, à questão autométrica dos marcos de apoio. Com relação à queda, esse problema foi basicamente resolvido e com relação aos marcos de apoio, você precisava reprocessar. Com relação aos estudos energéticos, você tinha um problema com relação ao fator de capacidade das usinas, que era variável e a área entendia que devia seguir a recomendação do manual de inventário. E desenhos e outros erros, ela levantou algumas coisas, sim, relevantes, mas que de fácil correção. Todos os itens foram respondidos, e aí, até aproveitando o doutor Edivaldo aqui, num debate que nós tivemos lá na AP15, todas as complementações foram feitas no tempo do recurso, em 10 dias, está certo? Então, em 10 dias eu consigo produzir complementações que respondam quando são coisas simples. Mas o senhor vai ver que eu estou pedindo 90 dias se eu tiver que reapresentar o inventário completo, porque aí eu tenho que reimprimir todos os volumes, e essa aí foi uma discussão que nós tivemos lá na AP15, por conta de tempo, está certo? Bom, basicamente, se o objetivo do inventário é garantir o aproveitamento ótimo, se eu, quer dizer, os sedimentos são questões aí dadas, você tem referência no próprio manual, mas se eu definir basicamente queda e vazão, o potencial está consolidado. E a gente entende que a questão da vazão, a própria área concorda com a gente, e a questão de queda é uma questão bastante, onde o erro a gente considera que é bastante pequeno, só aí do ponto de vista de imprecisão, está certo? Quer dizer, se a queda total é 960 metros, a imprecisão nossa é de 0,257 metros, está certo? Se eu pusesse isso em uma escala de 0 a 10, eu ia pegar a primeira parcela da primeira dividida, que é 10 vezes, 100 vezes aquele negócio, e dividia por 33, esse é o erro na escala total. Está certo? E aí tem algumas coisas que são, vou falar assim, atenuantes, quer dizer, a variação do nível do rio entre a época chuvosa e seca é de 5 metros, então eu tenho um erro que é menor do que a própria imprecisão de vazão. de desnível ou de planimetria, ultimetria, provocado pelo rio está cheio ou vazio. E o erro permitido para um levantamento com curvas de nível de 5 em 5 metros é de 2,5 metros. Está certo? Então eu estaria dentro desse erro permitido. Só fazendo um resumo, quer dizer, os erros de precisão topográfica dos marcos de apoio, esses marcos são só marcos de apoio que não foram usados para a topografia, então eles não influenciaram na queda. Na correspondência, que é o próprio recurso, nós reprocessamos os marcos de apoio e colocamos eles corrigidos, definimos as alternativas para um fator de capacidade 0,55, conforme recomendado o manual, e redefinimos os OPS, todos os OPS foram redefinidos, porque na nota de reconsideração a área dá a entender que isso não foi feito. Isso foi feito, foi cotado todos os orçamentos. E o ajuste das vazões de projeto nos desenhos dos vertedores. Então isso tudo foi apresentado junto ao recurso. A gente entende que do ponto de vista jurídico, a finalidade do estudo foi cumprida, que é definir a partição de queda, que a legalidade, a razoabilidade e a proporcionalidade está atendido, e do ponto de vista de celeridade era importante se continuar analisando. Do pleito. Então o recurso nosso é pelo cancelamento do despacho, com retorno à eficácia do despacho de registro e de aceite, mantendo, portanto, o inventário com registro ativo e aceite, que a SGH retome a análise do inventário, com vista à aprovação, e que caso a diretoria entenda que é necessária a representação dos estudos de forma integral, que seja franqueado um prazo de 90 dias para a representação dos estudos de forma completa. Como eu disse, essa semana a área emitiu uma nota técnica e alguns ofícios para alguns inventários, colocando um procedimento, que é a possibilidade de retirada e representação em até um ano. Nós entendemos que isso acaba sendo uma evolução importante, vai na mesma direção disso daí. E aí, para finalizar, e eu não sei se isso é possível, mas colocar como sugestão a diretoria, é que eu entendo que a área fez isso naqueles processos que estão em tramitação na área, mas existem alguns processos, ou que estão em recurso, ou que estão, inclusive, com o diretor sorteado, está certo? Se existe a possibilidade de um efeito vinculante da decisão para aqueles processos que sejam similares, está certo? Eu não sei se isso é muito possível. Bom, obrigado. A procuradoria não opinou nesse caso aqui, mas não há nenhuma consideração jurídica relevante a ser feita. Senhores diretores, aqui eu tão somente aplico no caso concreto a orientação que a área tem seguido desde 15 de março, que foi de facultar o prazo de até um ano para que os agentes eventualmente fizessem ajustes e reapresentassem estudos de inventário aqui na agência. Então, por razões de uniformidade de rito e também de isonomia, eu proponho então somente isso. Se vai haver necessidade de representação do estudo de inventário inteiro ou não, acho que aí a empresa pode tratar com a própria área. Acho que talvez não haja necessidade. Acho que a reapresentação pode ficar restrita àqueles pontos que foram alvo de censura por parte da área. Do exposto e considerando que conceda o processo em tela, voto por conhecer do recurso interposto pela Minas PCH e pela Guerra Laje de Engenheiros Associados Limitado contra o despacho 1155 de 2012 da SGH e dar-lhe parcial provimento a fim de restabelecer o seu aceite e seu registro na condição de ativo. Conceder à Minas PCH e à Guerra Laje o prazo de até um ano para a reapresentação de seu estudo de inventário dos rios preto e claro, estudo que deve ser amoldar as orientações técnicas emitidas pela SGH e declarar a perda de objeto do recurso da Minas PCH e da Guerra Laje no que tange ao pedido de aprovação do estudo de inventário já apresentado. É o voto. Em discussão? Só uma observação, talvez tenha esquecido de falar isso antes, mas o Julião lembrou agora e na sustentação oral também. A SGH para mim teve uma iniciativa bastante positiva, como nós colocamos em audiência pública aquela resolução que altera lá o rito da aprovação de inventário, ela mesmo, se não falou comigo que o senhor relatou, deu o direito de, como a gente vai mudar muita regra, tem muitos processos aqui em andamento, deu um ano, não sei se para todos, mas para um bocado do processo que tem aí para reapresentar. Isso eu achei interessante, agora ele lembrou uma coisa importante, é possível que um ou outro, talvez fosse o caso desse, não estivesse mais na área e sim com o relator, acho que aí o Julião fez isso, deu o tratamento, embora ele tenha pedido 90 dias, tem até um ano. É bom a gente lembrar disso, eu achei uma boa iniciativa, o pessoal também gostou e foi para todo mundo, para todo mundo igual. Achei isso bastante interessante. Pois é, aí nesse ponto não seria o caso, porque no caso concreto estamos decidindo alinhado com aquela orientação da SGH, mas não seria o caso de estender para todos, não? Mesmo que ele esteja em tramitação na fase de recurso, eventualmente até perde o objeto? Eu acho que é o caso, tanto que só hoje eu proponho três decisões nesse mesmo sentido. A gente podia pegar todos os casos, os casos que estão em tramitação na área já tem esse tratamento. Todos que estão em grau de recurso perante a diretoria já podem ter o mesmo tratamento. Eu não sei se, como tem um recurso já interposto em um ato da área, acho que a gente, os diretores e relatores podem decidir isso monocraticamente. É uma boa ideia, porque pode ser que tem a casa que tenha disputa, a gente nunca sabe, não sei se são todos os casos iguais. Eu acho que pode haver uma decisão monocrática, eu não sei se a gente pode aqui nesse ato já espraiar, porque aí, se eu sugiro esse ato nesse caso, eu até vedo o exercício da relatoria por parte de outro diretor. Mas acho que, se for só para replicar essa decisão em outros casos, a monocrática já resolve, ou a pauta no bloco, né? É, é a nossa solução. É porque aqui nós não estamos adentrando no mérito, nós estamos estendendo o procedimento na linha, mas entendi isso, ou do ponto de vista do rito, talvez o mais apropriado, então, seja isso. É que só fico com a dúvida, como é que fica a questão da análise, que esse projeto aguardou dois anos e meio para ser analisado. Aí, ao ser analisado, identifica-se um erro de 0,257 metros, numa altura de 960, ou seja, algo irrelevante. Aí ele entra no bojo comum com esses 138 processos, tendo o processo que precisa de nova campanha de campo, de novos estudos. Eu entendi que não, porque pelo que compreendi da assentação oral, os ajustes necessários já foram até feitos. Então, a gente não vai precisar utilizar esse um ano, talvez não precise utilizar nenhum, dois dias. Mas, aí é com o diretor geral, mas, se o agente precisar, quanto antes o agente reapresentar, antes a área retoma a análise. Eu acho que não... O prazo é de até um ano, mas, se ele não precisava de fazer uma campanha como essa, ele pode... Ele precisa entrar na fila de novo e mantém-se sua posição para análise. Eu imagino que a área vai preservar a posição de fila. Eu não sei como é que é o procedimento que a área tem tomado. É importante, o Deni, então, vai escolher esse ponto, mas, se entendi corretamente, é só frisar a questão, que o prazo, como está dito, é de até um ano. Se entregar no dia seguinte, tanto melhor para o agente, como para o aproveitamento. É claro. A nova fila vai se formar por ordem de chegada desses ajustes que foram feitos pelos empreendedores. Quem tiver pouco ajuste, vai ser o primeiro a ser analisado. Você conseguiu plantar esse seu conceito na área de volta. Sem burocratização. Eu ia dizer isso, mas só quem entregar primeiro está na frente. Perfeito. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator, eu, então, proclamo que a diretoria decidiu, por conhecer do recurso ter posto pela Minas PCHSA, Minas PCH e pela Guerra Lagem Engenheiros Associados Limitados, nos termos do voto proferido pelo relator.